Música Depois de vencer o Vitória no fim de semana, o elenco alvinegro voltou aos trabalhos na cidade do Galo nesta terça tarde. Trabalhos internos na academia para quem começou jogando e no campo para o restante do grupo. O atacante Roger Guedes marcou duas vezes nos últimos dois jogos. Já são cinco gols na temporada. É o vice-artilheiro da equipe no ano. Estou muito feliz com os gols dos últimos dois jogos. Estou muito feliz de poder ajudar a equipe dentro de campo novamente. Estou muito feliz e espero que a gente continue assim no próximo jogo domingo também dentro de casa. O Galo terá a semana cheia para trabalhar até o próximo compromisso, que acontece domingo, quando recebe o Corinthians na Independência. É uma vitória importante, né? Primeira dentro do campeonato, reconquistar os três pontos dentro de casa, coisas que nós não fizemos muito bem na temporada passada no Campeonato Brasileiro, né? Então tudo isso dá confiança, tranquilidade para mais uma semana de trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí